Bom dia, a gente tem feito muita fiscalização de ultrapassagem naquele trecho ali. Os nossos acidentes naquela região, a grande maioria, são por imprudência no momento de ultrapassagem. Principalmente ultrapassagem em locais proibidos, em lombadas, em acríveis sem visibilidade, e isso que tem provocado os acidentes. Está sinalizada a rodovia, nos dá mais um ponto sobre a descrição da rodovia, em si. Bom, a rodovia, vez por outra, ela sofre manutenção, porque por mais que haja uma sinalização por parte do DENIT, com o tempo, a chuva, os veículos passando, as intempéries, vai fazer com que a sinalização vá enfracrescendo a tonalidade. Por isso, periodicamente, o DENIT faz as pinturas de faixa, assim como as concessionárias e os trechos que são concedidos. Mas, independente da sinalização, o que a gente observa é que o condutor, ele é imprudente, ele é irresponsável, na grande maioria das vezes, e termina provocando esse acidente. Raramente a gente pega um acidente ali naquele trecho, em virtude de defeito mecânico. A grande maioria ainda é por ultrapassagem. Especificamente isso, o que é que a PRF apurou esse acidente de ontem à noite? Ele ainda está sendo confeccionado pela equipe que atendeu o acidente, vai colocar o parecer, mas, a princípio, pelas informações preliminares que eu pude colher aqui, foi uma ultrapassagem devida também. Nós tivemos dois acidentes ontem com óbitos. Um foi aqui na CNBC Sul, mas foi uma colidão traseira, e um caminhão que o motor chegou até morto nas ferragens. E esse outro, que teria sido uma ultrapassagem, um local com faixa contínua, e terminou colidindo frontalmente com o veículo de carga. Lancar, você tem questionamento a fazer ao... Opa, já que foi detectado que a maior questão ali é justamente ultrapassagem, né? Não existe nenhum tipo técnico, sei lá, redutor de velocidade, me parece que aquilo ali é uma reta, né? E para que possa evitar mais essa situação aí, de que as pessoas possam desenvolver alta velocidade e automaticamente faça a ultrapassagem devida, Thay? Mas não necessariamente a pessoa ultrapassa em alta velocidade. Ela só ultrapassa sem visibilidade, que é o grande problema. Você, às vezes, até com uma velocidade excessiva, você termina saindo da via. Alguns acidentes que a gente pega lá, a pessoa vem com velocidade excessiva e vai ultrapassar onde não dá. Quando ele tenta voltar, aí perde a direção do veículo e termina saindo da via, capotando. Às vezes, você não está com velocidade excessiva, mas você resolve ultrapassar em um ponto inadequado. E eu tenho que lembrar que eu estou falando aí de física, somatório de vetores. Se eu estou ultrapassando, eu estou indo num sentido e um outro veículo está vindo com sentido oposto, se os dois veículos estiverem a 80 km por hora, vai ser uma colisão de 160 km. Porque é 80 de um lado com 80 do outro em sentidos opostos. E é isso que causa a gravidade. Por isso que as ultrapassagens em bebida são responsáveis por um terço das mortes no trânsito. Ali me parece que não tem... A gente já que eu vou ali a pé de serra e a chão. E não vejo muitas placas ali alertando o motorista de que é uma área altamente perigosa, principalmente para ultrapassagem. A sinalização, nesse caso, o de suma importante é a sinalização horizontal. Está ali marcado no chão. A faixa continua dizendo não ultrapasse. E as pessoas abusam dessa sinalização. E não só lá. A gente flagra aqui também na BR-116, nos trechos que são de pista simples. Também flagramos esse tipo de ultrapassagem. Então, aí é mais uma falha de condutor do que exatamente da via. Todos os trechos que são sinuosos ou que têm muitos acrises e que estão de pista simples, eles terminam tendo com certa frequência acidente do tipo colisão frontal. É o motorista abusando. Por isso que a gente coloca aqui nas programações das viaturas a fiscalização de ultrapassagem em local indevido. Justamente para que a pessoa não faça de novo. É uma multa de R$ 1.467,00 se não for forçada. Se for uma ultrapassagem forçada, independente da faixa contínua ou não, é uma multa de R$ 2.934,70. E ainda pode ser as duas multas juntas. Eu posso estar ultrapassando em faixa contínua e ainda ultrapassar forçado, jogando os outros veículos para fora da via. Então, vamos somar aí os dois valores. Mas há pessoas que a gente flagra aqui ultrapassando. Quando a gente vai ver, já foram autuadas três, quatro vezes por ultrapassagens indevidas. Então, o que é que a gente faz com um condutor desse? É muito difícil você convencer. Esse pessoal era ali de Candeal. O senhor acredita que isso colaborou também com uma certa falta de experiência? Porque conduzir em área urbana é muito diferente de conduzir numa pista, principalmente uma pista federal, né? Perfeitamente. Sua colocação foi muito precisa. A gente observa muito esse tipo de acidente em períodos de férias. Pessoas que estão acostumadas ao trânsito urbano, passam o ano quase todo atrás de uma mesa do escritório, chegam no período de férias e dizem, eu agora vou rodar o Brasil de carro. Não é a mesma coisa, não é a mesma postura. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que entender que é um fluxo diferente, as velocidades são diferentes. E aí, mais uma vez, a gente entra no campo da física. A cada 36 quilômetros por hora, eu estou percorrendo 10 metros por segundo. Então, qual a distância que eu tenho que manter do veículo da frente? As pessoas dizem, ah, 2 metros, 4 metros. Não. No mínimo, 2 segundos. Se eu estou a 72 quilômetros por hora, em um segundo eu percorro 20 metros. Ou seja, eu tenho que manter 40 metros no mínimo, que é o tempo de reação, mas o tempo para a frenagem, para poder evitar uma colisão. Então, isso é que é de suma importante. Isso é uma excelente colocação. Eu não sei dizer qual era a experiência desse condutor que vinha conduzindo veículos, se ele era experiente em estrada ou se não era, mas as pessoas que não têm habilidade de estrada têm que entender que precisam mais ainda respeitar a sinalização e mais ainda respeitar os limites de velocidade, porque talvez não tenham tanta habilidade para se livrar de obstáculos ou fatores surpreendentes no decorrer do trajeto. Jorge Paim, da Polícia Rodoviária Federal. Agora, as multas são altíssimas, que nós temos aí segundo o Código de Trânsito Brasileiro. É imprudência mesmo, a falta de educação do brasileiro, aí eu recentemente falava até generalizando, que nós temos tantas mortes, o Brasil está entre os cinco países do mundo que mais mata no trânsito. O que fazer para reduzir? A educação. Trabalho constante na educação para o trânsito, continuar insistindo para as autoridades desenvolverem a educação para o trânsito nas escolas de base. Eu tenho que lembrar que parte dessas pessoas que são vítimas de acidentes são pedestres, são ciclistas, são pessoas que não estão dentro de um veículo. Então, às vezes, a pessoa não sabe se quer utilizar uma faixa de pedestre. Às vezes, sem a faixa de pedestre, eu acho que simplesmente ela pode cruzar ali de vez e o carro vai parar. Não é bem assim. Eu tenho que me posicionar ao lado da faixa. Preferencialmente, fazer um sinal de mão, acenando o meu braço assim para baixo, para chamar a atenção que eu estou ao lado da faixa, para que o veículo se programe para parar. Porque o que acontece? Às vezes, eu estou dirigindo e vejo a pessoa na faixa de pedestre, mas estou vendo um veículo colado no meu fundo. Eu sei que se eu parar para aquele pedestre, ele vai coletir no meu fundo e vai jogar meu carro contra o pedestre. E, às vezes, ele não vai parar por proteção ao pedestre. Não porque ele foi mal educado ou desrespeitoso. Então, o trânsito, ele é complexo. Então, se eu começo a ensinar as pessoas desde cedo, eu começo a evitar desde cedo que acidente de socorro. Todos nós somos pedestres. Temos que ter uma boa conduta com o quadro pedestre. Eventualmente, somos passageiros. Temos que ter uma boa conduta como passageiros. Entrar nos veículos, já colocar o cinto de segurança. Se for motocicleta, tenho que colocar o capacete, tenho que afivelar o capacete. Não ficar mexendo com o motorista, chamando a atenção, fazendo coisas que possam prejudicar a sua dirigibilidade. E, como condutor, mais ainda lembrar que eu sou responsável por vidas, além da minha própria vida, pela vida de terceiros. Então, o Brasil, ele precisa melhorar no aspecto da educação e no aspecto cultural também. Nós, infelizmente, valorizamos muito a cultura do erro. Nós temos a cultura do álcool também muito forte. Se você, para uma pessoa que está dirigindo a alcoolizada, ela acha que você está infortunando, porque ela não fez nada demais. E, às vezes, até parte da imprensa esquece o dano que o álcool provoca no acidente e, às vezes, ainda quer defender esses casos. Não é. Lógico, a grande maioria da imprensa faz um trabalho fantástico na prevenção do álcool. Mas, eventualmente, a gente vê formadores de opinião se posicionarem dizendo que há um excesso de rigor. Será que a gente tem um excesso de rigor com a quantidade de mortes que a gente tem no Brasil hoje? De fato. Eu acho que se a gente tivesse um excesso de rigor, teríamos números bem mais calmos, bem mais prudentes e, vamos dizer assim, dentro de uma faixa mais aceitável. Porque, para mim, continua sendo inaceitável a perda de uma vida, seja por acidente, seja por crime. A vida é o bem inalienável, o bem mais precioso e ele tem que ser valorizado sempre. Muito obrigado, Paim. Bom dia. Boa sexta-feira. Esperamos que tenhamos um fim de semana de paz, a pista molhada, a fim de evitarmos acidentes, possamos praticar a prudência. Muito obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus. São 11 horas e 12 minutos. 11h12 na Bahia. Fiquem com Deus.